Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ani Di e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre o sistema esquelético. Estamos dando continuidade a nossa playlist de anatomia humana. Então querido, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, compartilhe este vídeo com seus grupos de amigos e vamos nessa. Meus amores, o esqueleto de um humano adulto é constituído por cerca de 206 ossos que podem variar quanto a sua forma e tamanho. E sim, pessoal, o nosso sistema esquelético é formado tanto por ossos como por cartilagens e tendões. Vamos estudar sobre cada um deles. Nós podemos conceituar articulação ou junta óssea como sendo o local onde dois ossos fazem contato. Ou seja, o encontro de dois ossos nós chamamos aí junta óssea ou articulação. E nós vamos encontrar, pessoal, dois tipos de articulação. A articulação pode ser considerada tanto imóvel como, por exemplo, os ossos do nosso crânio, eles não se movimentam, tá bom? Eles estão sempre unidos e não se movimentam. Falando agora da articulação móvel, nós vamos encontrar aqui a movimentação tanto dos nossos braços quanto das nossas pernas. Nós só conseguimos movimentar os braços, as pernas, o quadril, devido às nossas articulações ou junta ósseas. Então, veja bem, para que ocorra a movimentação dos nossos ossos, eles precisam deslizar suavemente sem nenhum atrito, né, pessoal? E para que isso aconteça, nós vamos ter a presença aí de cartilagens, né, nas pontas desses ossos. E também pela lubrificação dessas articulações. Falando agora dos ligamentos, pessoal, eles estão presentes em nosso esqueleto, tá? E são cordões resistentes, formados aí por tecido fibroso. A principal função desses ligamentos, né, é manter esses ossos em seus devidos lugares, dar sustentação a esses ossos. Sem os ligamentos, nós teríamos aí uma desordem, tá? Uma anomalia. Agora eu te pergunto, sem esses ligamentos, como seria possível a sustentação dos nossos ossos? Não teria como mesmo. Meus amores, em relação à divisão dos nossos ossos, né, do nosso esqueleto humano, nós vamos dividi-lo em duas partes principais. Temos aí o esqueleto axial, que é formado tanto pelos ossos do crânio, tá? Da coluna vertebral, da costela e do externo. Enquanto que o esqueleto apendicular é constituído pelos ossos dos nossos membros superiores e inferiores. Eis a nossa divisão. Vamos agora classificar os nossos ossos. O nosso esqueleto, pessoal, ele é classificado em quatro categorias distintas. Vejamos a seguir. Nós vamos encontrar os ossos classificados como sendo longos. Como, por exemplo, o úmero, né, e o fêmur, que são os maiores ossos do nosso corpo. Temos também os ossos do tipo plano ou chatos. Como exemplo, nós temos os ossos do crânio, né, e das costelas. Temos também os ossos do tipo curtos, né, como sendo os ossos das mãos e dos pés. E nós temos também os ossos classificados como irregulares. Como, por exemplo, nós vamos encontrar os ossos das nossas vértebras. Então, o nosso sistema esqueleto, ele é fenomenal, pessoal. Na próxima aula, nós iremos entrar em detalhes acerca dos ossos presentes no nosso crânio, nos nossos membros superiores e inferiores, de forma detalhada. Então, não perca a próxima videoaula. Compartilhe esse vídeo com seus grupos de amigos. Shalom. Que Deus te abençoe.